Nesta que é a segunda hora do programa de hoje, desta sexta-feira, dia 28 de julho, a gente já começa o CBN Debate em pauta no programa. Vamos falar sobre seu bem-estar físico e mental, ouvinte. Como você pode, já a partir de hoje, viver melhor, retomar o controle sobre a própria saúde. O Recife vai ser a casa do quinto simpósio internacional sobre saúde quântica e qualidade de vida. Vão ser três dias de imersão, de intensa transformação, em que os participantes vão ter oportunidade de ficar cara a cara com os maiores expoentes do mundo, todos reunidos aqui na capital pernambucana. Esse evento que vai ser realizado no Centro de Convenções apenas em outubro, mas a gente tem o privilégio de receber e dar uma amostra do que vai ser esse encontro para você ouvinte, porque eu tenho convidados especialíssimos já comigo nos estúdios da CBN. E antes de apresentá-los, eu só quero falar uma frase que eu escolhi para embalar essa nossa conversa de hoje, até provocação para os nossos convidados, que eu acredito que tem a ver com a nossa temática. Uma frase de Sócrates, pelo menos creditada assim a ele. Ele fala o seguinte, se alguém procura saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Em caso contrário, abstente-te de o ajudar. É para nos ajudar, porque estamos dispostos, que estão comigo aqui nos estúdios da CBN, o professor e pesquisador da saúde quântica e desenvolvimento pessoal, organizador desse simpósio que eu falava agora há pouco, o Alassi Lima. Alassi, muito obrigado mais uma vez pela presença e boa tarde. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Também aqui conosco, dermatologista, doutor em medicina preventiva pela Universidade de Barcelona, e uma autoridade mundial em tratamentos de saúde com probióticos, doutor Djalma Marques. Doutor Djalma, muito obrigado pela presença. Tá, muito obrigado a você. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da CBN. E completando o nosso painel, fundador do Centro Nordestino de Medicina Popular, médico, homeopata, mestre em medicina comunitária pela Universidade do Queens, no Canadá, doutor Celerino Carriconde. Doutor Celerino, boa tarde também. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. E antes de eu passar a palavra para os nossos especialistas, eu quero só reforçar o convite para você, ouvinte que nos acompanha, que você também é nosso convidado a participar desse nosso bate-papo na próxima hora. Para isso, você conta com vários canais de comunicação, você pode acessar o site cbnrecife.com, lá você encontra nosso Instagram, Facebook, Twitter, e-mail, telefone. E só para reforçar também, você tem o nosso WhatsApp, 989-79-2418, 989-79-2418. Você pode mandar sua contribuição, seu depoimento, sua dúvida, de repente, aqui para os nossos especialistas responderem. Deixa eu começar retomando a provocação que eu fiz da frase de Sócrates. O que vocês acham mesmo? Para alguém buscar ajuda e conforto, talvez, a solução de uma doença, é preciso saber se está disposto no futuro a evitar a causa dessa doença? É mais ou menos isso, né, Wallace? É, com certeza, né? A gente vem trabalhando com essa perspectiva de uma nova medicina, né? É que, na verdade, a gente pode dizer que é uma nova que é antiga, porque se você vai se remeter a Sócrates, a Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, mais de quatro séculos antes de Cristo, já falavam disso. Hipócrates falavam, faça do seu remédio o seu alimento, faça do seu alimento o seu remédio, né? E essa reflexão de Sócrates tem tudo a ver com o que a gente vem trazendo, que é exatamente a perspectiva de olhar para a causa. Na verdade, a doença, ela vem denunciar que o corpo, em algum nível, ou seja, no nível físico, no nível mental, emocional, espiritual, de alguma forma a gente não está gerenciando bem as coisas, porque é uma inteligência que rege o nosso corpo, né? E quando nós estamos nos distanciando dessa lógica, dessa inteligência, o corpo é todo mundo se adoecendo. Quando você simplesmente toma um medicamento químico para o sintoma e continua fazendo o que sempre fez, ou seja, você não olha para a causa, o que acontece? Você nunca vai se curar. Daí esse crescimento das doenças crônicas, esse sofrimento todo, aqui em Recife, a quantidade de farmácias que a gente vê, de hospitais, é um fenômeno, né? É um fenômeno, né? Então a gente denuncia que a gente vive num sistema que é muito eficiente em manter as pessoas doentes, né? E é exatamente porque o sistema profissional de saúde clássico, que é formado lá na universidade, e que ele não busca novos recursos, ele fica ali exatamente escravizado, de uma lógica onde ele combate o sintoma, onde ele muitas vezes está doente, tão mais doente, às vezes, do que o próprio paciente, porque ele também não foi treinado a olhar para a causa. Então a proposta desse simpósio dele, inclusive só fazendo uma correção que a gente mudou agora, vai ser no Classic Hall, não vai ser no 7. Ah, maravilha. Então vamos reforçar, vai ser em outubro, mas no Classic Hall. É, 20, 21 e 2 de outubro, mas agora no Classic Hall. Então a proposta é exatamente levar esses conhecimentos para que as pessoas se apropriem e saibam que existe hoje um conhecimento científico consistente, possibilitando as pessoas investigarem as causas e saírem desse ciclo eterno de adoecimento, ou seja, se reconectando, é a medicina do futuro, na verdade, pode dizer, é a medicina do passado, porque na origem da medicina era assim que os grandes mestres, os grandes médicos se tratavam e viam em saúde. Doutor Selerino já dizia aquele ditado antigo, né, melhor prevenir do que remediar, né, isso que está cada vez mais forte, né. Eu diria uma coisa, outro dia eu estava me ensinando a frase de Sócrates, mas tem uma coisa interessante, não há doença incurável, há pessoas que não querem segurar. Às vezes as pessoas estão muito no pacientismo, eu pude no meu consultório, abaixa o pacientismo, agora é protagonismo. Se você não é protagonista da tua própria cura, o teu corpo é o jardim, a tua vontade é o jardineiro. Se não é capaz de você trabalhar o seu jardim, o seu corpo, não tem médico que cure, o condomínio não atrapalha, a gente se salva, porque hoje a pior doença é heterogênica, excesso de médico, de exame de remédio, essa é a pandemia mundial. As pessoas têm que começar a criar uma consciência da importância de se amar a medicina quântica, né, porque o amor é a única força capaz de mudar, mas eu tenho queimar primeiro a mim para poder amar o meu próximo também, adeus, né. Se eu não me amo, se eu não me cuido, como é que eu vou poder melhorar a minha saúde? Ficar bem inteiro no pacientismo, está na contramão da saúde, né. Doutor Djalma, também o senhor segue esse entendimento? Perfeitamente. Eu sempre pergunto aos meus pacientes, eu perguntava, que atualmente eu não clinico mais, você está aqui buscando curar a doença ou você está pensando em saúde? Porque quando você está pensando em tratar a doença, você está olhando, você está focando o negativo da história, né, quando você pensa em saúde, você está pensando no lado positivo. A esse respeito, na universidade, eu não lembro, durante meus seis anos de universidade, depois especialidade, mestrado, doutorado, etc., eu não lembro, e o Serarino, você pode me contradizer se quiser, eu não vi uma aula sobre saúde. Eu aprendi muito sobre doença, olha, de todos os micróbios no mundo, parasitologia, os micróbios, bebe, o que você quiser. É uma máscara reversa, né, você se preparar para o pior em vez de... Eu até pensava que o nome deveria ser Ministério da Doença. Isso aí. Porque quando aparece a doença, aí tem um ministério que tem um monte de interesse nele. Mas quando nada está doente, então não se busca promover saúde. Essa é uma grande diferença, entende? Então, eu entendo perfeitamente o que você falou, e aquela que faz do teu alimento o teu remédio, isso é uma máxima que deveria ser, assim, usado por todo médico. Mas veja que curioso, na faculdade de medicina, também, eu não estudei, eu não tive uma aula sobre um alimento. Entendeu? Igual, Celéia? Igual mesmo. E hoje em dia está a mesma coisa. Eu fui pesquisador a vida inteira, eu trabalhei em instituições como Fiocruz, etc. Mas eu nunca vi nada sobre um alimento. Qual é a diferença de tal alimento e tal? Não. Então, eu sempre digo, o médico deveria, do primeiro ano da faculdade, o estágio dele permanente ser na cozinha. Sempre estou na cozinha, todo dia. O médico na cozinha, aquele livro daquele momento. É, exatamente, todo dia aprendendo, porque na cozinha é de onde vem toda doença e toda saúde. Você olhar direitinho, dali vem tudo, certo? A gente acaba não valorizando e não para nem para pensar no que a gente está com mesmo. Exatamente. Exatamente. E olha, eu queria uma conversa, eu fui dar para os roteirinhos aqui, e aí começamos a contar sobre segurança alimentar, o que significava. Aí terminou, fomos almoçar, todo mundo vem as porcarias, sempre, né? Aí começava em plano de saúde, aí começava, ah, meu 3.500, meu 3... Doutor, esse é o plano de saúde. O meu plano de saúde é o meu estilo de vida, de vocês é o plano de doença. Porque não tem plano, tem plano de doença, mas não é de saúde. Saúde é estilo de vida, esse é o plano de saúde. Naquele livrinho, inclusive, só tem verde, né? Que você vai procurando os especialistas. Inclusive, eu falava aqui para o ouvinte que eu estou com... Nós somos, você ouvinte também, privilegiados de termos esse painel de especialistas aqui. Eu vou repassar depois individualmente o currículo de cada um, mas só para... Já que a gente já está nesse tema de medicamento, de uma lógica reversa, doutor Dijama Marques, é um dos maiores pesquisadores no mundo, né? Na área de probióticos e há quase 40 anos está sem tomar medicamento químico, pelo menos eu recebi essa informação. Doutor Dijama, o senhor, por favor, confirme aí. E é uma prova viva de que se pode viver livre dos remédios químicos. Recentemente, eu tive que tomar, por conta de um exame, eu tive que tomar um antibiótico e estou há uns 60 dias, mais ou menos, pagando o preço por isso aí. Mas eu fazia muitos anos que eu não tomava. Mas foram décadas sem tomar. Exato, décadas. Desde a década de 70, eu não tomava absolutamente nada. Tive que tomar por conta desse exame. E a partir daí, eu tive um monte de coisa já, estou tentando reverter o quadro. Adulceu, né? Adulceu. Eu adulci, de fato. O probiótico resolve, então. Eu tenho mais de 30 anos também, viu, Dijama Marques, não sei tomar medicamento químico. Eu há 20 anos não faço o exame. Há 20 anos não faço o exame. Em 79 anos de idade. Mas o curioso, viu, é assim, eu estava até anotando aqui, é que eu tive recentemente contato com vários médicos, né, assim, em consultório mesmo. E dificilmente você vê um médico, isso não é defeito do médico, isso é o sistema. O sistema, ele não pergunta muito por que das coisas. Você está com um tumor aqui no braço, vamos tirar, vamos arrancar. A medicina, ela tem evoluído muito na questão de diagnóstico, isso aí a gente não pode negar. Cada dia é mais sofisticada a parte tecnológica, né, para chegar a diagnóstico. Mas, assim, sobre causa, é um assunto muito negligenciado. Qual é a causa do câncer, por exemplo? Você vai num hospital do câncer, você faz um tratamento inteiro do câncer, e o médico não fala nesse assunto sobre o cliente. Como foi que você adquiriu esse câncer? Por quê? Qual foi a origem? Foi a origem, não é? Fala, senhora. Não, o Arbrogo, 31, provou que a acidez, 31, o Arbrogo provou, aquele médico, ele falou, sem nobre da medicina, provou que a acidez alimenta a célula cancerosa. Ninguém deu bola para ele. 20 anos depois, aquele italiano famoso, que caçaram o diploma, começaram a abrir o tumor, colocaram bicarbonato, duas semanas o tumor sumia. Caçaram o diploma dele. Está onde? Está na Bahamas. Quer dizer, eles não querem, há 60 anos, se trata da mesma forma. A ciência evolui rapidamente, mas não se acompanha a ciência com as práticas médicas para curar o câncer. Mandeiros de curar câncer. Câncer é bom, porque dá dinheiro, né? Claro. Vamos tentar entender, então, eu vou focar na segunda parte do nosso debate sobre o simpósio, que eu tenho várias palestras aqui que eu quero pincelar para a gente, inclusive, convidar o ouvinte a participar no Cuesc Hall em outubro, mas só para a gente entender a causa dessa nossa sociedade doente. O mundo hoje está mais doente, isso é evidente, né? Mas os senhores acreditam que isso é uma consequência do modelo de vida que boa parte de nós adotamos, e se é possível sair desse ciclo, se é preciso muito para isso, como é que a gente deve adotar uma postura mais saudável? Deixa eu responder um pouco, o início dessa pergunta, depois vocês falam mais assim. Outro dia me questionaram muito lá na Espanha, eu discuti com uma pessoa, um senhor bem mais velho, ele falou, mas o homem tem vivido muito mais atualmente. A sociedade, em quase os países, o homem tem vivido mais. Então, eu pedi para ele meditar um pouco. Veja, a palavra que você está usando é vivido. Realmente, a qualidade de vida do idoso melhorou? Ou as pessoas viviam antigamente 50, 60 anos, mas viviam bem? E agora estão vivendo 90, mas uma desgraça com Alzheimer, com tanta coisa, entende? Então, essa é uma questão muito para a gente debater assim, para meditar sobre isso. O que é qualidade de vida? Para mim, medicina, ela tem que promover qualidade de vida, não tratar a doença. Tratar a doença é um aspecto da medicina, concorda? Agora, qualidade de vida a ter o paciente, esse é o melhor. Quer um exemplo? Chega no médico e o médico fala assim, você veio aqui por quê? Não, eu vim aqui porque eu queria uma consulta, vou pedir os exames. A gente pede os exames. Exame de fese está normal, urina está normal, sangue está normal, você está normal, pode ir embora para casa. Exame, exame. Qual é a mãe do diagnóstico? É o exame ou é a análise? Isso, a clínica. A clínica, de conversar com o paciente, a história do paciente. Isso, o estilo de vida dele, o que ele come, não come, faz exercício, não faz exercício, como é que é a água que ele toma? Isso aí eles não perguntam, eles não querem nem saber. Eles não têm a visão disso aí. Em geral, em geral, não. Doutor Soberino, como é que analisa essa pergunta que eu fiz, essa provocação de se o mundo de hoje está mais doente, qual é a causa e como é que a gente pode dar um passo fora disso? Bom, há um fato muito importante. A migração do homem do campo para a cidade já começou a alterar tudo. A alimentação nossa ficou péssima. Eu ontem atendi uma senhora e disse Minha mãe, mãe, eu com 97, ela nunca tomou um remédio na vida dela, só se alimentava bem. O que o pessoal come hoje? Café da manhã, salsicha, pão com manteiga e leite. Leite está fora da pirâmide alimentar. Leite hoje é produto químico. Leite hoje está provocando câncer. Está aí a experiência, uma pesquisa horizontal, que não é vertical, que você manipula, que é na China. 1,3 bilhão de habitantes, 10 mil, um tem câncer. Aqui, cada 12, um tem câncer. Lá não consome leite. Outra coisa, a questão da transgenia, da produção dos refinados. Açúcar refinado, sal refinado, tem o refinado e transgênico. Isso é a causa das doenças. E as pessoas, elas se viciam no hábito alimentar e não têm vontade de mudar. Porque se a pessoa tivesse a coragem, e comia, eu tive, eu sou gaúcho, eu comia muita carne, tive um tumor de próstata, me autofagei em 95 dias. Por uma companhia, um médico tibetano que me ajudou a mudar a minha dieta, eu mudei. Hoje eu como carne que eu crio no meu sítio, a base do milho que é crioulo, ao ver uma vez por mês. Eu não deixo de comer carne, mas a questão de moderar o teu tempo. Porque a pior coisa é a acidez do sangue. Se você come muita carne, essas pocarias que estão tudo, é o que vem no mercado aí. Tem papo todo, né? O proteínio, pois é. Isso aí acidifica o teu sangue. Um pH 5 na pessoa que você atende, essa pessoa já tem milhões de células cancerígenas. Como é que ela pode? Pode reverter. Agora, tem médicos aí, fazem o exame do PSA, normal. Ah, mas tem que operar, está com câncer. Não fazem, aliás, não fazem. Fazem a análise clínica, depois não fazem o PSA e já querem operar porque é para o segundo para ganhar dinheiro. Quer dizer, a medicina hoje virou um grande negócio. Os grandes procedimentos estão na contramão da saúde da população. Quer dizer, a qualidade de vida da população hoje vai ser 30 vezes pior do que na época. A minha avó, as minhas duas avóis, a maioria com 100 anos de idade. Naquela época, que você via no campo, você tomava leite da vaca. Curta o leite de uma vaca que está comendo cebara transgênica e cocô de galinha de granja. Aí vai para 150 graus, acaba com as enzimas que você tem. O leite passa a roubar o teu cálcio, entupir as suas artérias, aumentar o procedimento de 2 e aumentar a incidência de câncer. E o pessoal, ah, não posso tirar o leite. Cadê o cálcio? Ele não sabe que o tarrinho tem duas vezes mais que o queijo de cabra e o queijo de vaca. Quer dizer, há muita ignorância e muito consumismo em termos de comida para o bem-estar da papila agustativa. Mas não porque está na saúde. Até por ignorância mesmo. Eu acho que a educação para a saúde é fundamental e deve estar nas escolas. Complementando aí, o Djalma falou da questão da formação do médico, sobre nutrição, eu defendo como celerino que isso seja instilado às crianças. Ou seja, entender primeiro como funciona de fato, para que serve cada órgão e como o alimento afeta positivamente ou negativamente o nosso corpo. Então, nós criamos uma cultura de doença, na verdade. Então, desde 1910, com o relatório Flex, que você criou uma aliança, ou foi criada uma aliança entre a indústria farmacêutica, entre a política e os meios educacionais e a universidade, você criou um modelo biomédico que é voltado para a doença e não para a saúde. Então, esse é o grande foco. Então, o médico, ele não sabe sobre nutrição, ele não sabe sobre como prevenir a doença, ele não sabe como promover a saúde. E ele morre 20 anos mais cedo do que a população, nos Estados Unidos e aqui. Então, mostra que o médico, ele, na verdade, ele se transformou num atravessador da indústria farmacêutica. Ele transformou-se num eficaz vendedor de medicamentos. Infelizmente, mais ou menos, é uma coisa mais ou menos assim. E é um lobby muito grande. É um lobby muito forte. Então, são muitas seduções da indústria farmacêutica. Então, o que acontece? A pessoa adoece e aí você tem a indústria farmacêutica, a segunda maior do mundo, e a indústria alimentícia também voltada para um alimento também morto, o alimento morto, como o Salerno falou, o leite não é mais um leite. É um produto alimentício, um aglomerado de produtos químicos, né? Que rouba cálcio do sangue. Os países que tomam mais leite têm mais osteoporose, têm mais câncer, têm mais diabetes. Então, essa é a verdade. Então, a gente não tem uma cultura de saúde. E aí você vê as farmácias vendendo medicamentos, as pessoas dependendo de medicamentos. E aí, quando vamos para o médico, o médico que está só na loja escalopática, ele vai fazer o quê? Ele dá medicamento que vai acidificar o sangue. O medicamento, ele não é compatível com o nosso corpo. Ele é algo que, para ser patenteado, tem que ser comprovado que não existe na natureza. Isso é uma aberração, né? Você está colocando no corpo da pessoa algo que o corpo não reconhece, porque não é natural. E aí ele gera outras questões, acidifica o sangue. A pessoa fica mais doente e continua fazendo, tendo o estilo de vida que sempre teve. Então, as pesquisas recentes mostram que 53% da saúde de uma pessoa está associada ao estilo de vida. 20% do meio ambiente, a intervenção médica está em 10%. Poderia ser mais se o médico fosse um médico de pessoas, de gente, de saúde, mas é um médico da doença. Ou seja, é um médico que está doente muitas vezes mais do que a população. Então, o meu grande sonho é que a gente leve uma nova cultura de saúde verdadeiramente para as escolas, começando com as crianças, ensinando as crianças na sala de aula sobre o poder nutritivo dos alimentos, como o Hipócrates lá falava, transforma o seu alimento em seu remédio, seu remédio em seu alimento, banho de sol, atividade física, ou seja, um estilo de vida, ou seja, entender o que é que uma pessoa saudável faz. Então, acho que o que o médico precisa aprender para entender de saúde é o que é que uma pessoa saudável faz, qual é o estilo de vida dela e replicar isso. Então, se a gente replica isso como um modelo social, a gente faz uma revolução na sociedade. Isso que os três falaram, Fianal, tudo aqui é interessante, porque na etapa clínica, quando você procura um consultório médico hoje em dia, mal o médico olha nos seus olhos basicamente. Quando olha, quando olha. Eu lembro que outra vez que a gente teve aqui, o Wallace esteve presente para a gente debater um pouco sobre esse assunto, trouxe à tona a iridologia. Sim. Que é um profissional que a medicina, enfim, tem uma certa... Fantástica. Relutância, mas que é um profissional que, através do olhar no olho, diagnostica a causa, inclusive, a tona a causa e não no... É um diagnóstico extremamente eficiente, a iridologia. E orienta, inclusive, o exame, porque a pessoa vê uma bateria de exames sem sentido. Primeiro, a iridologia vai te mostrar aonde que está o lórico. Aí você vai orientar e fazer os exames para complementar a partir daquela primeira análise. Mas não mesmo não fazem análise na análise clínica, nem exame no paciente. Eu entendi paciente que já que estava 10 anos com um tumor e foi um médico, o médico nunca foi capaz de examinar. Quando eu fui na casa e fui examinar, o imenso tumor ainda bem, que era veneno. Olha o que é isso. E o médico não foi capaz de tocar na mulher, no abdômen da mulher. É um imenso tumor comprimido na bexiga. Olha o que é isso. Isso aí não é medicina, não. Isso aí é outra coisa. Ô, Alassi, por princípio, o medicamento é uma aberração, é isso? Exatamente. Porque veja bem a lógica, né? Você não pode patentear o óleo de alho, você não pode patentear a berinjela, você não pode patentear o que é produto da natureza, né? Então, o que é que acontece? O medicamento químico, para ser patenteado, ele tem que comprovadamente ser algo que não existe na natureza. Ou seja, é um extraterrestre, entendeu? Então, é um ET. O medicamento químico é um ET. Então, veja bem que coisa, né? Você, por lei, a legislação, você autoriza a se fabricar algo que é incompatível com o nosso corpo. Quando o medicamento entra no seu corpo, o corpo começa a se debater, né? Veja, Djalma aí, passou 40 anos sem tomar um antibiótico, teve que fazer um exame de um antibiótico, está há dois meses com problema de saúde, porque o organismo dele não reconhece aquilo. Começa a se debater, começa. E aí as pessoas entram nesse ciclo, né? E quando elas começam, eu sei muito bem disso, que meu pai, desde criança, eu acompanhei minha família, eu passei uma época da minha vida também tomando medicamentos. E as pessoas, elas, quando entram nesse ciclo, elas não vão parar mais nunca. Porque elas começam com a doença e vão desencadear outras, porque o corpo vai se debater, vai afetar, assim, se começa com o coração, afeta o fígado, afeta os rindos, afeta o baço, afeta a pele, ou seja, afeta a cabeça. Então, é um caminho sem fim. Você vai encontrar pacientes de terceira idade tomando de 50 a 70 cápsulas de comprimido. Então, assim, é um modelo cruel, né? Que as pessoas precisam saber hoje que nós temos um conhecimento científico avançado que possibilita elas desenvolverem verdadeiramente uma cultura de saúde e saírem dessa escravidão, dessa cultura da doença. Agora, o segundo aspecto da pergunta, que você falou, como é possível sair, né? Se é possível sair. Eu acho que a gente precisa tocar um pouco nesse ponto, né? Deixa eu pedir só licença. A gente vai voltar assim, que a gente voltar no intervalo, eu já volto com esse aspecto, porque eu tenho que ir para o intervalo para o Recórdia ser bem, e na sequência a gente volta, eu recebo aqui nos estúdios o Wallace Lima, a Djalma Marques e o Celerino Carricondi falando sobre saúde quântica, sua melhor qualidade de vida, o seu melhor hoje. Daqui a pouco a gente volta.